Eu saio, eu beco, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a pessoa errada A minha delicinha volta pra vida minha Volta, bebê A minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha A minha delicinha volta pra vida minha A minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o futuro é só você que eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo Aquela mexidinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que eu bebo, 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 Fala comigo, bebê! Meu nome é Dimarro Jó Esportes, Adalhães, é mais útil!